E aí galera, aqui é o Diego Acadêmico, mais um preview da Hot Toys pra vocês, esse é o Nick Fury baseado no filme Soldado Invernal, tá bem legal, tá muito diferente do primeiro, eu pelo menos achei que a Red Sculpt dele tá muito realista, uma das mais fodas que eu já vi, parecida com o ator, pelo menos no protótipo né. E o legal é que o tapa-olho dele sai e você consegue ver o olho fodido dele, na primeira versão que saiu dos Avengers não dá pra fazer isso, o primeiro é legal, eu até fiz o review dele, tem um review bem antigo no canal, mas enfim, esse tá muito, eu achei muito melhor, apesar de simples, não vem quase nada, teve um pendrive sem marca nenhuma, a galera até reclamou disso, mas enfim, eu vou tentar pegar esse aí pra fazer o review pra vocês, beleza galera? Só achei estranho a Hot Toys lançar um personagem do Soldado Invernal, tipo agora né, e só vai sair em 2016, tipo lá no fim, daqui um ano, lá por agosto de 2016, porque não lançou logo o Nick Fury dos Vingadores 2 pelo menos né, mas enfim, é critério deles, e aqui no Brasil provavelmente deve chegar no finzinho de 2016, pra começo de 2017, é muito tempo né gente, mas enfim, vai sair. E espero que vocês tenham gostado de ver, pra quem não sabia, se você quiser deixar reservado o link pra você comprar no Center, tá aí embaixo, e assim que chegar você pode comprar. Beleza galera, um grande abraço a todos, fico por aqui, fui!